Sushi! Vamos comprar! Mãozado! Aqui é a lista. Nori, arroz japonês, saque, kemirim, atum ou salmão, esteirinha e molho shoyu. Tem um menino chamado Henrique que tá fazendo arroz japonês lá em São Paulo. Fala aí Henrique! Como que se faz o arroz? Oi pessoal, oi! Agora eu vou apresentar pra vocês a panela que eu uso pra fazer o arroz japonês. Não parece uma panela, mas só quer uma panela. Mas onde é que eu vou colocar o arroz? Agora é só fazer aqui dois potes cheios. Vai mexendo no arroz e depois escorrendo. Depois de lavar duas vezes, você tem que colocar água do filtro. Não pode ser água da torneira. Lembrando que não pode colocar óleo nem sal. Agora você vai apertar esse botão redondo. Menino, tem que ficar uma hora pra arroz ficar pronto. Vai fazendo aí. Eu acho que o japonês que inventou sushi, ele tava pensando em inventar uma coisa que as pessoas iam amar. Ia virar uma tradição. Então ele pensou, já que peixe todo mundo faz cozido, vamos mudar esse vício de comer peixe cozido. Então vamos começar a botar peixe cru. Aí eu acho que ele pegou o peixe cru, enrolou no arroz e ele falou, ai não tem nenhuma cobertura de comer. Ele teve uma ideia de fazer essa alga pra cobrir. Mas eu acho que ele só botou alga, porque vem tudo da mesma família. Alga, peixe, peixe come alga. E aí foi virando, todo mundo foi comendo, foi provando e foi gostando. Agora vamos pra casa fazer o sushi. Vamos ver como é que ficou pronto o arroz. Ele está no ponto, sem tempero. Esse arroz tem que ser grudadinho pra ser um arroz japonês. Tá muito bom esse arroz. Menino, como é que tá indo o sushi aí no rio? Oi, agora a gente acabou de voltar do mercado e estamos na minha casa e agora a gente vai começar a fazer o sushi. Nós temos salmão, atum, alga, água e shoyu. E arroz japonês. E específico. Palitinho. Hashi. O lado é sempre o maior. O que tem que ficar pra cima é mais rápido. Primeira etapa, pegar o arroz e amassar bem a borda de cima ou a borda de baixo. Vão ter que ficar sem arroz, pra gente poder fechar o nosso sushi. Agora a gente botaria uma faixinha de creme cheese, só que a gente esqueceu completamente de onde a gente botou. Então a gente vai continuar sem o creme cheese. E aqui eu vou botar um salmão aqui com a esteirinha. A gente vai fazer pra cá e vai fazer uma onda. Vai apertar ele assim pra cá. Aqui você vai molhar dois dedinhos e vai passar aqui na alga. A gente vai precisar usar uma faca, já que crianças não usam faca. A gente vai chamar uma pessoa pra cortar pra gente. Irinaldo, dá uma ajudinha aqui com a faca. Com a facona, na verdade. Aqui. No sushi você não pode nunca ficar se errando. Um, dois, três. Levanta, vai. Todo programa de culinária. Como todo programa de culinária. Como todo programa de culinária. Todo programa de culinária. Pim. Como todo programa de culinária tem uma passagem de tempo. Eu vou fazer ficar tudo pronto. Pronto. Televisão é uma mágica. É assim que funciona. E aqui, isso são rachis. Não abre ainda, Lino. Isso aqui que são rachis. E agora o gran finale. Vamos comer. Essa receita foi muito legal. Espero que vocês gostem de fazê-la aí na sua casa. E fica muito boa. Tchau.